Estar na praia é realmente muito bom, todo esse contato com a natureza, a brisa, o mar. Mas tem uma coisa que incomoda quando estamos desfrutando desse momento, é encontrar lixo na areia da praia. Muitos deles vêm do mar, mas infelizmente a grande maioria são deixados aqui pelos visitantes. Uma solução sugerida pelo vereador Jaysson Simas para manter a limpeza da praia é a aquisição ou alocação de uma máquina limpadora que remova o lixo da areia das praias do município. A máquina é acoplada a um trator e, por onde passa, nivela as áreas irregulares da areia, garantindo uma superfície uniforme. De forma rápida e eficaz, ela consegue retirar todo o lixo plástico, conchas quebradas, vidros e qualquer outro material encontrado na areia, desde os maiores até os menores, como, por exemplo, as pontas de cigarro. Essa máquina faz uma limpeza na praia de até 30 centímetros. Então, retirando todos os cacos de vidro, lacre de cerveja, pedacinho de pau, bituca de cigarro, isso é muito importante. Esse tipo de coletora faz uma raspagem de até 30 centímetros de profundidade, peneirando o lixo e devolvendo areia limpa para a praia. Então, isso é um trabalho muito lindo, né, que vai ficar a nossa praia aqui, já é linda, né, vai ficar mais aí.